Pina de Ville, conte-me tudo. Foi muito bom, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer cinema. Pela primeira vez na vida tive um cartaz com o meu nome, fui de protagonista e pronto, olhe, o que é que lhe posso dizer mais? Pode-me dizeres o que acha de dizer em que anda a fazer teatro? Bom, eu sei andar a fazer teatro, a verdade foi esta. Quando eu achei, efetivamente sou honesta, tenho que lhe dizer que achei que era a minha última passagem, a minha última noite e quando saí daqui, fui tão má atriz, tão má atriz, não é? Portanto, se eu estivesse a fazer aqui teatro, dava beijinhos e abraços a todos mesmo àqueles que eu sei que estão ansiosos por me ver pelas costas. Mas fui autêntica e genuína e tive que dar meia volta e ir embora porque na realidade a mim não me ia soar nada bem despedir-me de pessoas que estavam com muito mais vontade que eu saísse desta casa do que qualquer outra pessoa. Como por exemplo? Por exemplo, o Bruno, o João, o Rui, o Rafael... O Bruno ficou particularmente sensível com esta situação. Bruno? Sim. Não gostou? Ó Big, olhe uma coisa... Bom, falo com a Ana porque foi da Ana a atitude que não lhe fez. Não, mas eu falo para todos porque eu com a Ana já tentei ir falar e pelos vistos ela disse que eu não lhe dirigi mais a palavra, portanto vou falar para o ar. Muito bem. Então, eu não sinto que isto seja assim... Na minha cabeça a Ana Morina está a criar uma Twilight Zone em que eu não entendo, não pertenço, não estou. Pronto, ponto final. Ela está a criar um mundo paralelo com histórias paralelas que ela inventou na cabeça dela. Eu não entendo sequer do que é que ela está a falar, o que é que ela quer dizer, não entendo nada. Ela me deu na cabeça que eu quero... Como é que ela... Eu já nem sei. Como é que é? Ai, tens de me ajudar, querida. Não, não vou ajudar, filho. Não sei. Ela quer partir o elo entre ela e a Ana Barbosa. Veja bem, em que planeta é que isso faz algum sentido? Eu quero quebrar o elo dela com a Ana Barbosa. Porquê? Ela acha que ela é assim tão importante para eu fazer isso? Ou eu quero assim tanto que a Ana Barbosa não se dê com ela? Porquê? E depois ela diz... Ah, a minha causa incomoda muita gente. Big, eu acho que todos sabemos que a causa dela sempre foi a minha causa. Eu fui o primeiro aliado que ela teve. Ela é que não soube fazer as coisas. Eu lamento, mas a teoria da Ana Barbosa está toda lá. E é incrível. E eu fui o primeiro a dizer, por favor, continua. Mas a prática é uma porcaria. A verdade é esta. Portanto, tudo o que ela faz, mete a pata na poça. Eu não posso estar de acordo com a quantidade de coisas, de erros que ela comete. E depois leva uma causa tão grande atrás. E depois lá fora, ninguém vai olhar para isto como sendo um assunto sério. Eu isso não posso permitir. E a partir do momento em que ela faz toda uma fita ali na cama, quando eu vou tentar dizer-lhe o que é que tínhamos falado, porque até foi a Ana Barbosa que veio ter comigo para me falar da cena da Yennefer, eu nunca na vida iria dizer da conversa que nós tínhamos tido aqui na festa, se não fosse a Ana Barbosa a vir ter comigo. Portanto, não sei que raio de L de ligação é que eu quero quebrar, quando eu nem sequer tinha magicado nada na minha cabeça. Simplesmente foi uma conversa natural, aconteceu normalmente, e disse-lhe, olha, na festa, mais uma vez falámos disso, e eu já lhe tinha dito que a teoria está muito bem, a prática está muito mal. Portanto, foi isto. Ela, com esta conversa que nós tivemos, resolveu dizer que eu quero quebrar o L de ligação entre ela e a Ana Barbosa. Oh pá, elas que se beijam na boca, eu estou-me a lixar para isso.